Então, fofinhos, estão bons? Ótimo. Vocês viram a cara do António Costa a justificar os resultados do seguro? Estava em modo, emprestei o carro ao puto e ele bateu outra vez ao estacionar. Por mim não guiava mais aquilo, mas a mãe é que sabe. Não sei se vocês deram por isso, mas acabou o mandato de Durão Barroso na presidência da Comissão Europeia. Eu estou cheio de miaufa. Já percebemos que Durão Barroso quer regressar à Santa Terrinha. Eu imagino que o objetivo seja regressar para ser candidato a Presidente da República para cumprir com lealdade o mandato de um ano para depois rumar à ONU. Esse é um dos meus medos, mas imaginem que Durão Barroso termina mandato e diz que quer regressar ao lugar em que estava no Estado antes de sair. Ele pode dizer que estava de licença sem vencimento e quer voltar ao seu lugar de Primeiro-Ministro. É preciso preparar todos os cenários. Assim como ele inventou desculpas estapafúrdias para se pirar, também pode fazer o mesmo para voltar. Deixa-me cá bater três vezes na Címara de Lages. E agora, vamos ao que mais me impressionou nestas eleições. A abstenção foi de 60%. Nos Açores, a abstenção foi de 80%. Como se no pico houvesse imenso para fazer. Ou seja, hoje em dia dizer Eu fui votar nas europeias. É o equivalente a Ah, ele gosta de cinema francês. O que é isto? Alguém me sabe dizer qual foi o momento na nossa jovem democracia em que se tornou choninhas ir votar. É, não foste votar. Ganda nerd. Dizem com orgulho. Ah, eu não voto há mais de 10 anos. Como se votar fosse o equivalente a comer sopa de espinafre. Ou fazer sexo com galinhas. Portanto, fizemos para aí umas 20 eleições e chegou. Fartaram-se depressa. Para grande parte da população, esta chatice de ter que ir votar é a única coisa que não compensa na democracia. O resto é fixe. Poder dizer mal do governo sem que nos aconteça nada. Poder ir às manifestações. Poder fatura para ganhar um carro. Isso é tudo do caraças. Agora, exercer o voto a malta dispensava. A conclusão é simples. Ou metade da população portuguesa são anarquistas que ficam em casa a fazer bombas e odeiam o sistema. Ou o raciocínio da maioria das pessoas que não vai votar é exerçam vocês a democracia, montem lá o que é preciso para isto funcionar, que eu só quero usufruir. Mais nada. Eu sei que se não for votar, há alguém que vai votar. Não corro o risco de amanhã, quando acordar, o meu mundo já não existir porque ninguém foi votar e houve zero votos e não há governo. Não há nada. Eu imagino a indignação destes baldas do voto se no dia seguinte a ninguém ir votar houvesse o caos. Era do género. Onde é que estão as pessoas que estavam encarregues de ir votar? Havia umas pessoas que faziam isso? Não pode ser. Isto assim não há condições para a sociedade funcionar. Portanto, vejam lá se levantam o rabo da cadeira. Nem que seja para desenhar uma pila num quadrado e dobrar em quatro. Até podem votar Marinho Pinto, que equivale ao mesmo. Mas mexam-se. Só vos estão a pedir que vão votar. Não estão a pedir para irem combater para a Coreia do Norte. Não precisam de fazer análises nem de levar picas. Está bem? Sabem fazer uma cruz? Mais ou menos, não é? Pronto. É só isso. Beijos.